Olá pessoal, estou com dois personagens que participaram já de vários clássicos aí, Atlético e Cruzeiro, Paulo Roberto pelo Atlético, Rui pelo Cruzeiro. Paulo Roberto, como é que é a emoção disputar um clássico e o que você espera do time do Roger para amanhã? Ó, emoção sempre muito intensa, porque é um jogo difícil, é um jogo em que alguns jogadores se definem até para o resto do ano, se apresentando bem. Eu acho que o Atlético está um pouquinho na frente nesse atual momento, mas é um clássico e é sempre muito difícil. Rui, você já teve também, dentro das quatro linhas ali, disputando o clássico, qual a emoção de disputar o clássico e o que você espera do time do Mano Menezes amanhã? É um jogo totalmente diferente, a gente encontra Minas Gerais dividida, com as duas maiores potências do estado, no momento realmente o Atlético na tabela se encontra na frente, mas nesse confronto direto o Cruzeiro já teve uma vitória no primeiro clássico, então é um jogo importante e que vai nos trazer muitas emoções. Resultado aí, palpite, Paulo, para amanhã? 2 a 0 para o Atlético. E aí, Rui? 1 a 0 para o Cruzeiro. É isso aí, pessoal, clássico amanhã, 4 horas no Mineirão. Um abraço aí. Vinho! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.